É que eu deixei de fomentão, pra mim que tem balão, não gosto do que fazer A gente chama a professora, e tem um homem pedaço da galera A galera do treino, é bota, bora tomar roupa, bora beber, bora galera do treino É bota, bota, bora tomar roupa, bora beber, bora galera do treino É bota, bota, bora beber, bora comer, de tudo treino É que eu deixei de fomentão, pra mim que tem balão, não me dou Não tem presença, a gente chama só com somebody Tô com o meu Tô com o meu Vai me ver o teu terreno Já que eu te chiquei bonitão Pode ter que falar o meu Não tem que ser A gente deixou uma cabeça Se tem bom